Olá, a gente olha para o país e para a realidade e a gente fica perguntando qual que é a prioridade das coisas, né? O que é prioritário, na verdade, no nosso país, na nossa realidade? Porque se você pega o carro e vai viajar, você encontra, de modo geral, as estradas completamente sucateadas, sem condição nenhuma de traficabilidade, colocando as pessoas em risco a todo momento. Isso sem contar os motoristas que abusam da velocidade e, ao mesmo tempo, colocam em risco as outras pessoas. Então, se o cenário estiver chovendo, então é realmente um caos, né? É quase impossível de transitar com segurança e tranquilidade nas estradas brasileiras. Isso eu falo aqui do sul do país. Então, assim, realmente, pegar o carro e sair é uma tarefa de guerra, praticamente, porque a todo momento se corre algum tipo de risco, né? Mesmo não ultrapassando, seguindo a via, ficando numa posição, você está correndo risco, seja por outros motoristas ou pela qualidade do asfalto, enfim, da via como um todo. Não tem um lugar que você consiga passar assim, ou são raros os lugares que você consiga dirigir tranquilamente, transitar com um mínimo de sossego e, digamos assim, segurança para ti, para tua família. Porque, quase todos os trechos são perigosos. Quer dizer, aí eu pergunto qual que é a prioridade desse país, né? O que é prioritário, né? Porque as pessoas não são prioridade. Infraestrutura não é prioridade, né? O que é prioridade? O que existe, afinal, esses governos, né? Porque se tu... A gente não... O que tipo de benefício sobra para o cidadão, né? O que... Para que estamos aqui, né? Porque não acontece absolutamente nada. Qualquer coisa que vai se fazer, tu está correndo risco ou tem que fazer um esforço sobre-humano para conseguir realizar, né? E viajar hoje é correr perigo, né? E não é só viajar, se pegar a região, Alto Uruguai, às vezes temos vários municípios que não têm acesso asfáltico, né? Que não conseguem estabelecer aí um desenvolvimento, uma... Desenvolver a sua economia a partir disso, porque é necessário para o transporte de cargas. Quer dizer, o que que, afinal de contas, né? Temos como prioridade para o brasileiro? Porque se olhar para a nossa realidade, sobra muita pouca coisa, né? Mas vamos indo assim, é isso aí.